Oi, tudo bem? Como é que você está? Pode entrar, fique à vontade. Tô ouvindo que você está precisando dar um trato nesse visual. Essa barba tá grande, esse cabelo também. Não se preocupa que você está no lugar certo. Aqui na minha barbearia, você vai ser muito, 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 muito bem atendido. Tá certo? Agora eu vou precisar do seu nome completo para registrar no sistema. Pode falar. Certo. Qual o tratamento que você vai querer fazer hoje? Ah, tá bom. Mais alguma coisa? Realmente está precisando. Entendi. Tá. Qual vai ser a sua forma de pagamento? Ah. Trabalhamos com crédito, débito, PIX. Isso mesmo. Também tem outra forma de pagamento. Você pode se inscrever no canal ou deixar seu like, 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 like. É. Tá certo. Tá bom. Pode se sentar, que eu vou começar o seu tratamento. Sinta-se em casa. Sinta-se à vontade, tá bom? Deixa eu só terminar aqui. Pronto. Você está bem acomodado? Tô vendo. Tô vendo. Que bom. Que bom que está se sentindo em casa. Agora eu vou colocar, tá bom? Essa proteção em você. Que a gente vai fazer o tratamento pra você não ficar sujo. Não cair nenhum cabelinho. Tá bom? Na sua camisa. É muito, muito confortável. Eu posso colocar em você. Licença, tá? Pronto. Só coloquei em você. Agora vamos começar o tratamento. Pelo seu cabelo. Pelo seu cabelinho, tá bom? Eu vou usar um creme de hidratação. Agora antes, vamos molhar o seu cabelinho. Massageando o seu cabelo. Agora eu vou passar no seu cabelo esse creme SOS. Ele é muito bom. Vai hidratar seu cabelo. E deixar ele super, hiper, mega sedoso. Tá bom? Olha só. Passando seu cabelo. Ele amolece super rápido o cabelo. O cabelo fica super, hiper, mega sedoso. Rápido, rápido. Agora que eu já passei o creme no seu cabelo. Enquanto eu preparo sua barba. Eu vou colocar essa barba. Vou colocar no seu cabelo. Vou colocar no seu cabelinho. Pronto. Agora vamos fazer a sua barba. Como você quer a sua barba? Você quer que eu deixe um pouquinho? Faça um cavanhaque, um picodinho? Ou você quer que eu tire tudo? Raspe tudo, tudo. E você fica assim, ó. Com a carinha lisinha. Igual a bumbum de bebê. Ah, você prefere que eu tire tudo, tudo, tudo mesmo, né? Pois tá certo. Seu pedido é uma ordem. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver. Precisa tirar mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Está bem, bem, bem lisinho. Agora eu vou passar essa escova. Vamos passar essa escova para tirar todo o excesso de cabelo que ficou, né? Tirei todo o cabelo, todo o cabelinho que estava aqui no seu pescoço, em cima da capa. Agora eu vou passar em você um creme relaxante, um creme de barbear, super, super relaxante, tá bom? Agora para a sua pele ficar relaxada e hidratada, eu vou passar um cremezinho de barbear, tá bom? Que vai deixar a sua pele super, super, super relaxada e hidratada. Eu vou usar esse cremezinho aqui, ó. Olha, senta o cheiro. Muito, muito cheiroso. Muito, muito bom. Muito. Muito, muito bom. Tá gostando? Tá com soninho? Tô percebendo Você tá quase, quase Calma, calma Isso tá pertinho de terminar o processo Ok, deixa eu ver aqui ó, deixa eu passar um pouquinho só assim, não vai atragir alguém, tá bom? você não se importa, né? ah, você é muito bom princípio, muito bom eu vou fazer isso, então eu vou fazer essa questão assim ó, eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso então eu vou fazer isso aqui ó oou É muito bom! É muito bom! Pronto, pronto, vou concluir aqui, vou concluir antes que você toma, que eu estou vendo que você já está fechando o olhinho, né? Vamos, deixa eu limpar minha mão aqui, deixa eu tirar, cuidado. Muito, muito cuidado, como está se sentindo? Muito bem, deixa eu só lavar seu rostinho, tá bom? Lavei, ai desculpa, deixa eu secar, pronto, deixa eu tirar a toca de você. Vamos enxaguar o seu cabelo também, tá bom? Pronto, 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 deixa eu pegar a toalha e secar o seu cabelo. Cabelo seco, seu cabelo tá maravilhoso, muito, 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 muito macio. Deixa eu tirar agora a capa. Gostou dessa capa? Lhe protegeu bem, né? E aí, o que achou do tratamento? Gostou? Que bom que gostou. Vai voltar mais vezes. Ah, você já efetuou o pagamento? Que legal, então você já se inscreveu e deixou seu like, 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 like. Que maravilha, muito bom ter um cliente como você. Prestativo, pontual e que não é caloteiro. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários qual vídeo você quer ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijos.